Bevei ela lá pro beco, nem queria te cantar Piranha cachorra, hoje tu vai me mamar Nossa cara é porra Bevei ela lá pro beco, nem queria te cantar Piranha cachorra, hoje tu vai me mamar Nossa cara é porra, agora eu vou gozar Então senta, vai novinha, vai sentando sem parar Piranha cachorra, no beco tu vai me mamar O topinha tá tocando e tu começa a se excitar Ah, 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 no beco tu vai me mamar Ah, 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 no beco tu vai me mamar O menino é sério, não queria te contar Aquela sua amiga, onde ela tava lá Essa aqui é sua prima, onde eu também pula Ela é sua fedinha e tá louca pra sentar Então quica, vai, deslizando no papai Então chupa, vai, deslizando pro papai Então quica, vai, então chupa sem parar Então quica, vai, vai quicando sem parar Bevei ela lá pro beco, nem queria te contar Piranha cachorra, hoje tu vai me mamar Nossa cara é porra Bevei ela lá pro beco, nem queria te contar Piranha cachorra, hoje tu vai me mamar Na sua cara é porra, agora eu vou gozar Então senta, vai, novinha, vai sentando sem parar Piranha cachorra, no beco tu vai me mamar O topinha tá tocando e tu começa a se excitar Ah, 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 no beco tu vai me mamar Ah, 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 no beco tu vai me mamar O menino é sério, não queria te contar Aquela sua amiga, ontem ela tava lá Essa aqui é sua prima, ontem eu também pular Ela é safadinha, se tá louca pra sentar Então quica, vai, deslizando no papai Então chupa, vai, deslizando pro papai Então quica, vai, então chupa sem parar Então quica, vai, vai quicando sem parar Recebi ela lá pro beco, nem queria te cantar Piranha cachorra, hoje tu vai me mamar Na sua cara é porra E aí, vai quicando aqui agora Ui, ui 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 U U U U U U U Legenda Adriana Zanotto